Ela passa rebolando, 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 rebolando Depois se encina a bunda, porque sabe que me instiga Poxa vida, uou, poxa vida, uou, poxa vida, uou Ela instiga todo mundo, com esse corpinho Fala poxo, rouba cena, até o Zeca pagodinho Poxa vida, uou, poxa vida, uou Poxa vida, uou, poxa vida, uou Rebolando, 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 rebolando Poxa vida, uou É os melhores vídeos, os melhores orçamentos Ela passa rebolando, 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 rebolando Do lado da sua amiga Rebol, rebol, rebolando, 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 rebolando Depois empina a bunda, porque sabe que me estiga Poxa vida é um uou, poxa vida é um uou Ela estiga todo mundo, com esse corpinho Fala poxa, rouba a cena, até o Zeca apagodinho Poxa vida é um uou, poxa vida é um uou Rebolano, 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 rebolano